Senhor Presidente, senhores e senhoras vereadores aqui presentes, o público que está aqui nos acompanhando, você, telespectadores, que está nos acompanhando em casa, você, pela internet, bom dia a todos. Eu gostaria de começar aqui, falando do Parque Meia Lua, quero agradecer, gostaria que focalizasse aqui, por favor, quero agradecer ao subprefeito e aos funcionários da subprefeitura, que, a pedido dos moradores, foi realizada ali a manutenção de uma passagem onde passam cadeirantes e as pessoas também atravessam ali na Avenida Imigrantes. Quero mandar um abraço ao senhor João, ao qual fez o pedido para a gente, e quero agradecer ao subprefeitura por ter feito esse serviço ali na Avenida, por certo, ficou muito bom, agradeço aí pela colaboração de vocês. Gostaria que a técnica colocasse a primeira foto, por favor. Essa foto aí é ali no Sete Senat, eu estive lá acompanhando um trabalho muito bonito da Guarda Municipal, uma banda aí acompanhada pela Guarda, Banda Tocando o Futuro, eu estive lá, também esteve presente o secretário Marcel, e várias pessoas da comunidade estiveram presente nesse dia ali no Sete Senat. Próxima foto. Essa foto aí é ali na Ármico, inauguração da Ármico, que aconteceu semana passada agora, e estivemos presente lá vários vereadores, também esteve presente o prefeito Hamilton, então, mais uma empresa beneficiando aí a nossa cidade, e com certeza, diretamente aí sem emprego, será realizado aí com essa empresa. Também estive numa reunião com a Gal, a presidente da Prolar, e nessa reunião nós conversamos vários assuntos, e o principal assunto dele foi a regularização lá do bairro Lagoa Azul. Já conversei com o prefeito Hamilton, a pedido dos moradores, tivemos uma reunião com os moradores, e conversamos com o prefeito, acertei ali com a presidente da Prolar, a Gal, para que marque uma reunião no início do ano que vem, para que o prefeito Hamilton possa estar lá participando, e falando um pouco da regularização ali do bairro do Lagoa Azul. Esse slide aí, vários vereadores já citaram aqui, é uma foto ali do Pedramar, onde foi feito o bairro em ação, o bairro todo está pavimentado, como o Itamar disse aqui, as pessoas estão muito contentes com a pavimentação daquele bairro, que hoje está praticamente todo assaltado, estive conversando com alguns moradores, e todos estão contentes ali por essa intervenção da prefeitura, e essa pavimentação ali naquele bairro que muito necessitava dessa pavimentação. Esse slide aí foi agora, final de semana, na sexta-feira, estivemos presentes lá o Hernani, o Arildo, a Rose, o prefeito Hamilton, eu também estive lá, com a presença ali do secretário de Saúde, aliás, o ministro da Saúde, e também esteve presente o ex-presidente Lula, falando um pouquinho sobre o governo passado e os desafios que nós, do PT, encontremos o ano que vem. Então, o Lula falou bastante, estiveram presente lá 674 vereadores do PT, inclusive prefeito de várias da cidade, estiveram também senadores, estiveram deputados, nessa reunião, nesse lindo encontro que foi ali, que aconteceu em Itupeva, falando sobre os desafios que nós encontraremos o ano que vem. E o presidente Lula falou bastante sobre também o governo da presidenta Dilma, que muito está em alta neste momento. Próxima foto. Ficou chique, vereador. E no domingo também estive em São Paulo, num encontro e numa prestação de conta do deputado Devanir Ribeiro. Esse encontro foi ali na Uni9, também estiveram vários vereadores, vários prefeitos, deputados. Também estivemos na presença do Emílio, que atualmente é o novo presidente do PT, e falaram sobre vários assuntos, prestação de conta, e tudo o que aconteceu e que também está para acontecer na nossa cidade, no nosso município, e principalmente no estado de São Paulo, eles estão fazendo a sua prestação de conta. Estivemos lá conversando um pouco e vendo a situação do nosso país, que também está indo muito bem com a presidenta Dilma e os deputados aliados de vários partidos. Próxima foto. Essa foto aí foi no domingo, domingo de manhã. Estivemos ali no Santa Marina. Essa reunião foi a solicitação dos moradores de uma cratera que surgiu ali atrás. Essa cratera está próxima às residências. E ontem estive conversando com o prefeito Almilton e também com a Secretaria de Infos, para que possa tomar devidas providências, porque os moradores do Jardim Santa Marina estão assustados com essa cratera, devido às águas das chuvas que descem ali. E essa cratera, para vocês terem uma ideia, não deu para fazer o cálculo, mas é uma cratera muito grande. Cerca de mais ou menos 200 metros de comprimento e 20 metros de largura, essa cratera. E a gente esteve presente nessa reunião, conversando com os moradores, porque os moradores, principalmente das casas ali próximas, estão muito assustados. Pode acontecer de logo, logo descer o barranco e aconteceu uma tragédia. Então, na quinta-feira passada, estive conversando com o prefeito Almilton e seu gabinete, entreguei em mãos foto, a qual vocês estão vendo, da nossa reunião, e um requerimento solicitando urgências, urgências providências, para que a secretaria responsável possa estar sanando ali o conserto desse buraco ou manutenção para que seja evitado em breve aí, sei lá, outras situações ao qual nós não gostaríamos que fosse, que acontecesse. Então, estive pessoalmente conversando com o prefeito, entreguei em mãos uma foto e requerimento da reunião realizada com os moradores ali da região do Santa Marina. Essa foto também aí, eu gostaria de chamar a atenção você que está em casa, você morador das regiões aí afastadas da nossa cidade, Jardim Jacinto, Jardim Emília, Jardim Frólida, Parque Meia Lua e várias regiões aí que têm córregos próximos. Essa foto foi antes de ontem de manhã e estive presente com o secretário Antônio Carlos e Sidney. Nós estivemos conversando e conhecendo um pouco sobre o serviço que é realizado hoje na cidade de São José dos Campos. Lá eles fazem o serviço de prevenção e o serviço de fumacê na cidade. Esse serviço aí é o dito serviço de controle de pragas urbanas, como pernilongo, ratos, baratas. E a gente fez essa reunião para conhecer um pouquinho desse serviço que hoje é realizado na cidade de São José dos Campos e é muito bem visto pela população. E nós estamos fazendo aí uma indicação ao prefeito, ao senhor prefeito, para também que tome a devida providência e imprante na nossa cidade esse serviço de controle de pragas urbanas, como ratos, baratas, pernilongo. Conversamos mais ou menos uns 40 minutos com o secretário, o senhor Antônio Carlos. Ele esclareceu vários pontos aos quais nós nos conhecíamos e ele abriu as portas. No momento que nós quisermos, ele abrirá as portas novamente para especificar e dar instrução como é feito esse serviço na cidade que hoje a população de São José gosta muito. Então, nós estamos fazendo essa indicação ao prefeito para que, possivelmente, a partir do ano que vem, possa tomar aí providência para realizar esse serviço importante na nossa cidade de Jacarei. Próxima foto. Essa foto também é uma reunião que estivemos em frente à creche do Parque Meia Lua devido ao corte das vagas do maternal. Ou seja, criança de três anos, a Secretaria está querendo reduzir aí para meio período. Então, as mães estão revoltadas e, a pedido dessas moradoras, dessas mães que precisam dessas vagas, estive presente lá. Também esteve presente os assessores do vereador Valmir, assessores também da vereadora Rosa Gaspar. E a gente fez essa reunião dando apoio a essas mães e estamos aí fazendo um documento e entregando ao prefeito e ao secretário de Educação que possa estar revendo aí ao possível corte dessas vagas que muito está aí contrariando essas mães, aquelas mães que trabalham num período integral e não tem como deixar os seus filhos. Então, a pedido dessas mães, a pedido dos moradores, fizemos essa reunião e estamos aí enviando à Prefeitura um documento aí assinado aí pelas pessoas que participaram e também por nós que estivemos lá presentes acompanhando essas mães. Próximo slide, por favor. Este é o meu contato, 3955-223, é o meu gabinete. Também temos o nosso contato direto, 785-0399. E, mais uma vez, eu digo a você, o meu gabinete está aí de portas abertas para atendê-los no momento que você quiser. E, no mais, quero agradecer mais uma vez a toda a nossa população de Jacareí, principalmente a nossa população do Parque Minha Lua, Lagoa Azul, Jardim Conquista e da região do Madre Vale. E todos vocês que confiaram e deram o meu voto, porque se eu estou aqui hoje, com certeza, é com o voto da nossa cidade. Quero desejar um Feliz Natal a todos e um próximo, e um Feliz 2014 a toda a nossa cidade.